A primeira vez que eu vim na vida em Interlagos foi em 1988, que existiu a prova de Stocard. A primeira vez que eu corri aqui foi, creio, em 2006, quando eu comecei a correr de Classic Cup em São Paulo. Comecei a participar do Campeonato Paulista. E de lá pra cá, eu diria que Interlagos, com certeza, ainda é a pista que eu mais andei na vida. É a pista que eu chamo de minha pista local. A primeira vez que eu corri em Interlagos foi em agosto de 2010. Uma prova de uma categoria chamada Clássicos de competição. Carros antigos, carros clássicos, mas uma categoria bem de início, bem lenta. Olha, a minha primeira corrida aqui foi na Porsche, em 2017. E, se eu não me engano, na época, foi com o primeiro lugar dentro da categoria. Primeira vez que eu corri aqui foi em 2002. Tubarão 5, se eu não me engano, eu e meu pai. Coisa de 500km. E a experiência foi ótima porque a gente largou com mais de 60 carros e conseguimos quinto lugar na geral. Nessa volta a gente vai fechar uma volta boa. Banco aberto, banco aberto. Legal, perfeito. Mesmo que tava comprando aqui teus tempos aqui, tá muito bom. Bandeira vermelha, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Boa, tchau. Perfeito. Boa, tchau. Sua volta tá muito boa, tá? Virou 23-1. A abrienta aí agora é a última. vindo, vindo, vamos ver. Cá estamos no Interlagos mais uma vez, na quinta etapa do Campeonato de Indúnas. Interlagos é uma pista muito técnica, muito rápida, tem trechos da pista que são clássicos, pista principal, quem sabe a pista mais segura também. Sempre bacana correr Interlagos, vamos com tudo, vamos brigar até o fim pela vitória. O carro está bem, entreguei o carro para o Mauro em primeiro lugar na categoria, por conta de clima, praticamente não treinamos aqui na quinta e na sexta. E com isso, andar à noite, que foi o meu caso, sem treinar, esse carro nunca andei aqui em Interlagos antes, acabei fazendo alguns erros na parte de frenagem e tal, de novo, sem maiores problemas na corrida, mas que não deveriam acontecer se tivesse sido treino normal na quinta e sexta. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema do óleo aí, para a gente ir forte para a prova, beleza? A São Pedro não deu muita entrega para a gente aí, todas as previsões dizem que a chuva não vai persistir, que a corrida vai ser no seco, então a gente evitou de treinar muito na chuva com a JR. Das partes mais legais do circuito, o resto do Senna, mora a terceira e aí vai em direção à curva do Sol, uma curva de raio longo para a esquerda, muito legal de fazer, te leva para a reta oposta, onde você chega a 250 por hora e aí já baixa a terceira, faz uma descida e uma subida novamente em direção laranjinha, uma das curvas mais legais do circuito. Após o laranjinha de freio, vai para a parte de mim esse circuito, que é a parte, vamos dizer, mais chatinha, você anda em retas bem curtinhas, nós passa logo e aí a gente já vai para a parte do mergulho, junção, onde novamente vamos usar as marchas altas e subida para o curva do café e para a reta dos bosques, a gente faz de pé colado. Quando a gente força muito as voltas, o freio começa a ficar baixo, então agora é torcer para que dê tudo certo e a gente consiga terminar a etapa aí com uma boa colocação. E trocar para Chile, não tinha o que fazer, então está sendo trocado, vamos perder um tempinho, mas vamos pela segurança. Então vamos continuar assim, vamos manter até baixar a temperatura para 80, a gente pode voltar a tocar bala. Já me desou aí, agora está 88. Vou organizar a sua parada então. O carro começou a apresentar o aumento de temperatura de água, foi para cima de 80 graus e a gente tem como regra, acima de 80 tem que tirar o pé. Vivenciar isso tudo é muito especial, sabe, tem toda uma energia de motólogo, a gente tem o Murcilo, o Artista Plástico, que faz as pinturas dos carros especiais, os carros antigos, ou os carros atuais que estão andando aqui, que são quatro super legais. Eu sou o Roberto Mucilo Torino, sou artista plástico, mas antes de ser artista plástico, apaixonado por corrida, eu levei para minhas telas, para minhas pinturas, quando comecei a fazer em 2002. E o Endurance é um campeonato hoje no Brasil, junto com a Stock Car, um top, onde tem muita tecnologia e eu consigo trazer, tento trazer pelo menos para as minhas pinturas, a questão da velocidade. E isso já começa, esse traço já é identificado hoje, entre os pilotos, as equipes. Então eu juntei a minha paixão por corrida, por velocidade, com a arte. Então eu fico, esse aqui é o meu mundo, o autódromo é o meu mundo e essas pessoas aqui fazem parte da minha vida. Nesses 25 anos de autódromo, de velocidade, essa equipe aqui sempre foi a minha casa, a equipe MC Tubarão, e uma honra para mim estar aqui. Eu já pintei vários carros para eles, eu pintei o 32 do Mauro Kerr, eu pintei o protótipo 5 do Tiel, que ele foi campeão, eu pintei a BMW do Henri Visconde. Eu tivemos um probleminha, tivemos que parar para fixar o escape que estava solto, pedimos umas duas ou três voltas, mas estamos liderando a categoria e estamos indo para o final da corrida. Daqui a pouco acaba, vamos ver se vai tudo certo até o fim. Cinco minutos para o final da prova, safety car, safety car, cinco minutos para o final da prova. Bandeirada final, bandeirada final. Isso aí, é nóis, é nóis. Parabéns, hein, Marçal? Bom, esse último extint aí, nós estávamos muito bem nessa segunda metade da corrida, nós já estávamos indo para a segunda ou terceiro lugar. Foi uma prova muito boa de recuperação, só que daí a gente acabou tendo mais um problema, além da asa quebrada no início, que foi o problema de freio. Tivemos um susto bem grande, acho que o maior susto da minha vida. Fiquei sem freio nessa duzentos e sessenta e poucos por hora, quase bati no cara, mas com tempo para acontecer, consegui livrar o carro. Grande corrida aqui em Interlagos, brigas emocionantes de todas as categorias e a gente ficou feliz de ter terminado essa corrida. Com o imprevisto que a gente teve no início, um P4 foi de bom tamanho e estou muito feliz aí, espero poder nas próximas participar também e ajudar a equipe a ter resultados melhores. Quando a gente passou a linha de chegada, confesso que não deu nem para segurar o choro aí. A lágrima veio automaticamente, foi espetacular. Eu não sei dizer o que foi legal essa semana, é difícil achar palavra para descrever. Mais uma vitória, obrigado a equipe, a todo mundo aí que foi uma sequência de vitórias muito boa, tomara que permaneça assim. Terminar em primeiro, vencer aqui em Interlagos é um prazer especial, né? É mais ou menos a casa da gente. Foi muito difícil para mim andar à noite hoje sem ter treinado direito, porque por mais que eu conheça muita pista, nunca andei com esse carro e andar numa pista que você nunca andou à noite. Porque você não tem tanta clareza no lugar de freada, etc. O carro que você nunca andou é, digamos, aventureiro, vou dizer o mínimo, né? E no final deu tudo certo, então conseguimos aí ampliar a liderança do campeonato, né? Parar um pouco mais na pontuação. Estamos aí muito bem, cada vez melhores no campeonato. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês.